A campanha iniciada em novembro de 2019 conseguiu imunizar 97,62% do rebanho de bovinos e bubalinos em todo o estado. Esses números equivalem a cerca de 2,94 milhões de animais vacinados. A Regional de Presidente Dutra atingiu cerca de 99,39% de bovinos e bubalinos vacinados no ano de 2019, o quarto em todo o estado do Maranhão. Agora, a próxima etapa começa a partir do dia 1º de maio. Segundo o gestor da GED no município, os resultados alcançados são considerados ótimos, restando apenas 0,6% para atingir a meta de 100% do rebanho regional imunizado. Então, a gente agora vai trabalhar na busca, é mais uma etapa que é determinada também pelo Ministério, na busca dos inadimplentes. O ideal é que a gente feche os 100% até a próxima campanha, que é a campanha de maio. E a gente aproveita a oportunidade para chamar os produtores para que atendam. Eu sei que 100% é uma meta atingível, porque nós temos algumas regionais do estado que atingiram essa meta de 100%. Todos os produtores cadastrados fizeram a sua parte e vacinaram. Então, a gente agora vai buscá-los, vai conversar, tem algumas penalidades, não tem como, porque a lei determina isso. E aí, a gente vai buscá-los para poder conseguir os 100% pós-campanha. O ideal era os 100% durante a etapa para poder a gente fechar. Mas a gente tem conseguido, graças ao atendimento do produtor, a chegar. É um índice bem pequeno, agora são 0,6% apenas. Um universo bem pequeno, mas distribuído nos 16 municípios da regional. A regional é composta por 16 municípios. Vamos trabalhar para isso agora para poder alcançar os 100%. Entre as unidades regionais, um dos destaques foi a de Pinheiro, que atingiu 100% do rebanho. A campanha já supera os dados de 2018, colocando o Maranhão como um dos estados que podem exportar sua carne. Hoje o Maranhão é um exportador de carne, não só de gado em pé, como a gente chama, mas também de carne para vários países, como por exemplo a China, que é um grande comprador de carne brasileiro, uma vez que é um país muito grande e eles não têm área para plantar. Então, assim, a questão é muito de segurança alimentar, saúde pública mesmo, porque o produtor, não consumidor, adquire esse produto e eles têm que ter a segurança de que isso, eles estão adquirindo uma carne, vamos dizer, o produto final, com a segurança alimentar que todos desejam para que não haja nenhum problema de saúde da população.